Sou dessas As meninas vão pro céu e as más, pra onde quiser As más línguas falam de mim, mas finge que nem vejo as boas Eu beijo as boas, eu beijo as boas, eu beijo As meninas vão pro céu e as más, pra onde quiser As más línguas falam de mim, mas finge que nem vejo as boas Eu beijo as boas, eu beijo as boas, eu beijo Sou dessas que faço que me der na telha Sou dessas que preferem ficar solteiras Sou dessas que pego o que me convém Bebo o meu dinheiro, não é da conta de ninguém E se quiser falar de mim, entra na fila Porque a sua inveja faz a minha fama Se tá chovendo, vai em mim, fica tranquila Não tenho culpa se você é ruim de cama As meninas boas vão pro céu e as más Pra onde quiser as boas línguas falam de mim Mas finge que nem vejo as boas Eu beijo as boas, eu beijo as boas, eu beijo As meninas boas vão pro céu e as más Pra onde quiser as boas línguas falam de mim Mas finge que nem vejo as boas, eu beijo as boas Eu beijo as boas, eu beijo Sou dessas que faço que me der na telha Sou dessas que preferem ficar solteira Sou dessas que pego o que me convém Perco o meu dinheiro, não é da conta de ninguém Sou dessas que faço que me der na telha Sou dessas que preferem ficar solteira Sou dessas que pego o que me convém Perco o meu dinheiro, não é da conta de ninguém